Música Como não podia ser diferente, essa semana tivemos mais uma briguinha de egos no Twitter Dessa vez a confusão está rolando entre o Ronald Rios e o Felipe Neto Ronald Rios eu já conhecia de algum tempo, ele é um comediante carioca que recentemente ou não tão recentemente assim começou a trabalhar pra MTV E o Felipe Neto, eu não sei exatamente quem é o maluco porque nunca tinha ouvido falar no cara O que eu sei foi o que me falaram durante a confusão, que ele aparentemente era dono de um site de séries Que foi supostamente hackeado e o cara sumiu com o dinheiro dos colaboradores do site, não sei direito e também não me importa em saber O que aconteceu foi que o Ronald satirizou o About Me, que é a página que o tal Felipe Neto tem no site dele, se descrevendo O que dá pra entender porque a página de descrição do cara era escrita em terceira pessoa de uma forma bem presunçosa Usando vocabulário rebuscado pra tentar simular a inteligência, que é muito tosco e muito transparente O Felipe Neto xilicou e escreveu uma réplica que eu também não me dei o trabalho de ler porque Os textos do cara, pelo pouco que eu vi, parecem seguir uma forma Imagens descentralizadas, vocabulário pretencioso, palavras e negrito no meio do texto aleatoriamente E depois de muita confusão, o Felipe Neto acabou apagando a página de descrição dele, o que é uma pena, porque era muito engraçada mesmo E o mais engraçado ainda é porque o cara obviamente se chateou de ter visto a descrição que ele fez pra si mesmo Sendo ironizada por um monte de gente que ele provavelmente nem conhece Só que ele apagou a página, o que é meio esquisito, porque é como se eu chamasse você de gordo Você se chateasse, se revoltasse, tentasse provar que não é gordo Mas em seguida trocasse o sorvete que você estava comendo por uma salada Então, falando em gordos, eu comprei ontem um tal de Chenadrine RFA-1 Esse troço aqui É uma... Ah tá, isso aqui é a parte em francês, a parte em inglês aí É uma... Pra te falar a verdade, eu não sei o que essa porra faz Ela ajuda a emagrecer, porque eu estou indo pro Brasil e em janeiro Eu quero perder um pouco da banha que eu acumulei nesses anos de... De... Abusando de fast food barato no Canadá Eu tomei ontem esse troço E só depois de tomar o negócio que eu fui ler a bula E aparentemente cada pílula desse troço tem um conteúdo de cafeína Equivalente a duas xícaras de café Então ontem eu estava fritando por causa dessa parada Então eu acho que eu não vou estar tomando esse negócio Acho que eu vou só fechar a boca e fazer algum exercício Dar uma corrida de vez em quando, sei lá Entrou na academia, porque essa parada aí é meio sinistra E nos joguinhos, ultimamente eu estive jogando muito Uniwar Que é um jogo de estratégia em turnos Lançado pro iPhone e agora também pra plataforma Android Se você jogou Advance Wars no Nintendo DS Então você sabe exatamente o que é Uniwar Há três facções no jogo A humana, a dos robôs e a dos alienígenas Muito paralelo a StarCraft Ou seja, jogou StarCraft? Quem nunca jogou StarCraft? O jogo permite multiplayer assíncrono pela internet O que faz ele bastante interessante pra quem joga muito no celular Porque no celular não dá pra você ficar jogando multiplayer o tempo todo colado no aparelho Porque você está ou no carro, ou indo pro trabalho, ou no trem Ou seja, lá fazendo o que Você não pode ficar dando atenção exclusiva ao telefone Que é algo que um jogo multiplayer exige Como vocês devem ter percebido, essa versão do HBDTV é um pouco mais curta É uma experiência que eu estou tentando agora com, digamos, a nova temporada do HBDTV O programa é legal de gravar, eu gosto de mexer com edição e tal Mas por ele ser um pouco longo, ele é um pouco desgastante Como eu trabalho e faço faculdade O meu tempo livre, às vezes, eu não tenho saco pra ficar mexendo Apesar de ser uma coisa meio que paradoxal Apesar de eu gostar disso, gostar de filmar, de fazer edição e tal Dá muito trabalho, é um pouco desgastante E como eu não ganho nada pra fazer isso, eu não tenho tanta motivação Então eu resolvi fazer esse modelo diferente Um pouco mais curto, um pouco mais breve Talvez por ele ser um pouco mais rápido de fazer, de gravar Isso me motive a fazer um negócio mais frequente Que não demore um mês pra aparecer Então eu vou fazer um negócio mais rápido de gravar